Ai meu Brasil, bombou na net e se bombou na net a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, olha, essa galera aí da CPI, do PT no Senado, deputado Valmir Assunção, Glazer Hoff, acabando nessa entrevista aí, acabando com a galera da CPI do MST. A galera terminou a CPI como não deveria ter começado, né? Foi só pra criminalizar o movimento, esse que eu tô usando o boné aqui do MST, a camisa do Lula, queria criminalizar o movimento que bota a comida saudável na mesa dos brasileiros. Tão saudável, tão saudável a comida, tão saudável os produtos e alimentos produzidos pelo MST, que o próprio réu Latô compra, escondido, foi flagrado comprando alimentos com boa qualidade, sem agrotóxicos. E ele queria enfiar agrotóxicos no rabo das pessoas dos brasileiros, dos otários patriotários que apoiaram ele, né? Passando a boiada naquela reunião macabra. Mas ele, ele, o réu Latô, vai lá e compra alimentos produzidos pelo MST. Mas a CPI do MST acabou, foi um fracasso, né? CPI fracassa e o MST sai fortalecido. Vou passar o vídeo aqui da Gleice Hoffman, né? Colocou aqui, ó. Gleice Hoffman fala sobre o fim do deprimente, o fim deprimente de uma CPI que nem deveria ter existido. Realmente, a presidenta do PT e integrante da CPI destaca que o réu Latô, Ricardo Salles, e a extrema direita saem ridicularizados sem aprovar nenhum relatório criminalizado, criminalizando o MST. A farsa acabou. E aqui tá o meu amigo, né? O deputado federal Valmir Assunção, o deputado Alencar Braga, muito atuante em São Paulo. Parabéns também, Alencar Braga, que tá presente aí. Os outros que eu não reconheço, o Bonet tá até atrapalhando identificar aqui, a Gleice Hoffman. Mas é a galera do MST, a galera do governo que fortaleceu o combate ao MST. Tá faltando aí a Samer Bonfim também, que foi muito atuante. A Melchiona e tantos outros aí que ajudaram no combate desses golpistas que tentaram criminalizar esse movimento tão bom e tão saudável para o brasileiro. Vamos passar o vídeo dela aqui. De fato, essa CPI não podia terminar de outro modo. Tinha que terminar assim mesmo, ter um fim melancólico. Porque ela nunca teve razão de existir. Ela foi constituída para ser um palco político de luta ideológica. E na realidade, tentar criminalizar não só o MST, mas os movimentos sociais. E a gente sabe o que isso significa para a democracia brasileira. Então, eu quero saudar esse fim, comemorar junto com os meus colegas parlamentares, junto com os movimentos sociais. Agradecer muito a nossa assessoria, que foi muito firme, muito prestativa. Esteve com a gente, séries, em todos os momentos. E também a firmeza que o MST teve. É o Newton que nos coordenou, coordenou essa bancada toda do PT, do PSOL, dos partidos aliados que estiveram conosco. O Alencar, que teve um papel fundamental como nosso vice-líder de governo nas articulações. E queria fazer uma homenagem muito especial ao Marcon, ao Valmir e ao João Daniel. Três deputados que nos orgulham muito. Eu tenho muito orgulho de ter nas fileiras do PT, vocês três. Muito orgulho. E sei o tanto, Valmir, que te enfrentaram, que tentaram desconstruir e não conseguiram. São parlamentares combativos, que representam a luta, que representam não só a luta pela reforma agrária, mas toda a luta de solidariedade que o MST tem com os demais movimentos e com as lutas do povo brasileiro. Então, parabéns pela força de vocês, parabéns pelo mandato. E saudar, claro, toda a nossa militância, que não nos faltou, né, Sérgio? A militância do MST, a militância dos nossos partidos, PT, PSOL, PCdoB, todos estavam juntos, sempre fazendo a disputa nas redes. E a sociedade brasileira não considerou as fake news daqueles que queriam o atraso. Então, muito obrigada a quem nos acompanha. Tenho certeza que a gente encerra um capítulo muito medíocre da nossa história aqui no parlamento. E vamos continuar na luta para fazer a reforma agrária, fazer os assentamentos, dar dignidade ao nosso povo no campo. É isso aí. Olha, a CPI do MST foi um fracasso total. Os caras não tiveram moral de aprovar um relatório, não tiveram força nem condição nenhuma de criminalizar o movimento, porque o movimento é muito maior do que o derruba-pau, o cara que gosta de madeira. É muito maior do que o outro que estava lá como diretor da CPI, o relator, o reolator. Todos eles não tinham nenhuma legitimidade. Os caras são réus, os caras são investigados e queriam protagonizar em uma CPI para criminalizar trabalhadores. O MST, todo mundo sabe que é pessoas que trabalham e que trazem o sustento para a família deles e para muitas famílias brasileiras, que gera emprego, que gera alimento de qualidade, o melhor alimento do Brasil, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, o MST. Então, são pessoas dignas de trabalhadores. É inadmissível que parlamentar tenta criminalizar o trabalhador. Só por ter uma cor vermelha, só por ser de esquerda, eles tentam criminalizar. Independente disso, tirando o boné aqui, que é do MST, que eu também tenho um original, ganhei no movimento do MST em São Paulo, tirando a camisa do Lula, nós somos cidadãos iguais, todos perante a lei somos iguais. Então, o pessoal do MST, tirando o boné também, são trabalhadores, braçais, trabalhadores que se esforçam diariamente para trazer uma qualidade de vida melhor para ele e para o povo brasileiro também. Porque o MST não é só autossuficiente na sua sobrevivência, ele ajuda na sobrevivência de outras pessoas. O trabalho do MST favorece o Brasil de um modo geral. E isso, esses canalhas, que são réus, volto a dizer, são réus e investigados, jamais conseguiriam criminalizar um movimento tão nobre que é o MST. Eu falo isso porque eu conheço de perto, tenho amigos do MST, já votei no Valmir Assunção, e me traz lembranças boas e até ruins também. Eu não quero nem entrar nessa seara aqui, mas no fundo, no fundo, eu vi e eu presenciei sempre o trabalho de todos. E aqui na Bahia também tem muitos assentamentos que já dão resultados, que já trazem resultados e muitos que ainda existirão. muitas distribuições de terra ainda serão feitas, porque essa dívida com o povo trabalhador é muito grande. O Brasil precisa entender isso, a reforma agrária se faz necessária. Desde o período da escravidão para cá, muita coisa deveria ter sido feita. E o atraso, e pessoas como esse, réu Lator e também o outro que é investigado, impedem, emperram isso, mas o Brasil está no caminho certo novamente, está no rumo certo. E essa vitória esmagadora do movimento nessa CPI foi fundamental para a gente entender que golpistas não vão conseguir criminalizar nem o MST, nem toda a esquerda de modo geral está preparada para combater esses golpistas e enfrentar tete a tete em todo momento. Parabéns às mulheres dessa CPI, parabéns aos homens batalhadores também que enfrentaram, a Gleice Hoffman e todas as deputadas que estão presentes, me falha a memória o nome, os deputados e outros que não estão presentes, mas que foram muito importantes nessa luta. Eu assisti, presenciei, vi muita coisa boa, muita descriminalização, muita injustiça, inclusive colocando a mão na massa, o réu Lator tentou invadir terras, propriedade alheia em defesa de grileiro de terra. Isso foi absurdo e ele por isso vai responder, está respondendo e vai pagar por isso. Então, gente, olha, parabéns a todos aí, o MST sai fortalecido e vencedor e os golpistas, mais uma vez, mais uma derrota para o currículo dos golpistas, dos fascistas, não passarão. Não vão passar a boiada, não vão passar a boiada, não vão colocar uma granada no bolso do trabalhador, jamais, porque nós temos combatentes parlamentares, nós temos o povo e nós temos a maioria, sempre a maioria está aumentando, e isso é muito bom para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faz o L e o MST também.